A crise financeira de 2008 demonstrou claramente que os países com sistemas de proteção social robustos sofreram menos e recuperaram mais rapidamente. Temos de aprender a lição e garantir que esta crise representa também uma oportunidade única para reforçar a resposta às emergências de saúde e o investimento crucial nos serviços públicos do século XXI. Temos um quadro de ação, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas. Temos de cumprir as promessas feitas às pessoas e ao planeta.